O telefone tocou novamente, fui atender e não era o meu amor, será que ela ainda está muito zangada comigo? Como vocês entenderam, o maio de bain faz parte da religião brasileira, então eu escolhi para vocês uma boutique que se chama Blue Man. É preciso saber que essa boutique é um pouco como a New York, há de promos em permanência. Então, atenção, as filhas, é muito exótico. E sim, elas amam todos os imprimos fleuris. E sim, nós estamos a Rio e quando ele faz bem, é preciso que isso brilhe e que ele tem muitas cores. Então, o jaude é de preferência a Unie a melhor vendido, então não necessariamente a nossa. Mas você pode também ir para as cores como o branco. Quando você está bronzado, o branco é perfeito. Mas, ao invés de o que você pode acreditar, quando você está bronzado, o final, a couleur vai ser mais bonzado. Quando você está branco como uma fessa ao bordo da mer, você tem um maio de jaude, orange ou rose. Isso vai dará uma melhor peça, um melhor tecido, apesar do que você pode imaginar. Então, no imprimimento fácil, você tem o imprimimento Liberti. Aqui, há de saber que os maio de bain são entre 20 e 40 euros. Você tem sempre essa formula elastica, onde você pode reduzir a taille da sua frente. É uma técnica que conhece. Nós conhecemos a técnica para os seins. E para o biquíni, a Rio, é como isso também. Então, para os homens, eu estou desculpada. Mas, para os homens, é preciso ser bem fechado. E, sim, é o caso de dizer. Porque, para os homens, é preciso ser moulado em seus maios. Essa foi a versão longa. E, depois, você tem a versão curta. E, depois, ambiência pequena. Mas, atenção, sempre a colorido de Rio. E, então, Versace, à côté de esta marca. É realmente muito discreta. Então, você tem a ambiência pequena, pequena ou pequena ou pequena. Ou pequena, pequena ou pequena. E, depois, um mistério. Agora, não estamos no fleurim, mas realmente no exótico. Des perroquets. E, bom, evidentemente, todo mundo não pode se permitir. Em todo caso, se você o portar, envolve-me um e-mail com uma foto. S'il vous plaît. Então, aqui, ela pois, não apenas para a internet, mas também para o que você e imprim Steven. Então, isso faz algo completamente sobre barriol. Eu não sei nem se existe como termo. Mas, em todo caso, isso se prate, encore uma vez, ao soleil. Aqui, tem também que toda a moda é baseada sobre o maturário. As mulheres gostam de ser vus, de ser reconnus, para colocar em avanão a forma. E, por isso, os maio, se possível, muito pequeno, são adequados para a cultura brasileira. Música É só saber que a maioria dos maio de bain são bramburais. É bastante estranho, porque há uma verdadeira cultura de cirurgia estética. Aqui, as mulheres têm praticamente todos os se fechados. E fazem as impulsas em se sentem, em se sentem. Agora, a grande novidade, são os mollis, para ter o mollet galbado. Bom, você não é necessário, mas mesmo se não tem os se fechados, Eh bien, ça apporte toujours une petite touche sexy et glamour